Olá famílias e olá crianças! Espero que todos estejam muito bem! Vocês descansaram um pouquinho, aproveitaram para brincar mais e passar mais tempo com a família, mas agora o recesso acabou e chegou a hora de aprendermos juntos novamente! Conto com seu empenho e dedicação para mais um semestre de sucesso! Se você conseguiu anteriormente participar de todas as atividades, muito bem! E se não pôde participar muito, tudo bem! Chegou a hora de tentar fazer melhor! E eu estou aqui, sempre para dar auxílio e apoio! Juntos, vamos mais longe! Aos responsáveis, agradeço pela parceria e dedicação! E parabéns a todos os alunos, pois sei que todos deram e vão dar o seu melhor! Um ótimo retorno a todos! Já estava com saudades! Abraços e até a aula!